Fala meu povo, fala meu povo Vamos ver o que a gente pode aprender com esse vídeo do Deleu aqui, ó Vamos mostrar aqui o bagulho, ó Bagulho não, bagulho é uma palavra muito feia Palavra de maconhia Aqui, ó O vídeo, cara Aqui, ó Vamos lá, Reactiti Minha guitarra tá desafinada? Não Ok, vamos lá Aqui já nesse começo temos um acorde bem bonito Que eu gostei muito Cara, lembrou muito Um arranjo do Jesus Kiltri Olha, a gente tem um Lá menor Um Lá menor Onde a gente tá usando aqui Só Lá e Terça menor, é isso mesmo? O diabo A minha vida Ok, vamos lá Deixa eu passar as ideias aqui pra você, ó Lá menor Ok Percebe um Lá menor aqui, ó Ó, Lá Lázão Lázão de novo Terça menor Quinta E a Terça menor aqui E aí ele coloca essa nona aqui Brincando E Fá Com sétimo maior Ele também brinca aqui, ó Com esse Si No Fá Aqui a gente tem um Fá, né Com nona Pode colocar com a sétima maior aqui também Se você deixar a Mizona solta A Mizinha solta Mas ele também usa Si Mas ele também usa Si soldo Vamos pegar agora os Aquarts Vamos lá Vamos lá Ó, o Dó ou o Lá menor Você pode usar aqui, certo? Aí é Sol, né Ou M menor Não, é Sol mesmo Sei lá Mas enfim Esse tipo de acorde aqui, ó Serve tanto pra, ó Tanto pra Lá menor Quanto pra Dó maior Agora Agora Esse aqui serve Pra Sol Porque você tem o Sol todinho Aqui, ó E o Fá Opa, tá dando o microfone aqui Pronto Vamos falar do timbre já já Vamos falar do timbre já já Pra Dó maior Vem, ó Que Deus nunca morreu Tão tu, ó Meu Deus nunca morreu Vem, ó Mepra, dói, ó É... Vem, ó Quanto pra Dói Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Cara, bonito isso aqui, né? Isso é o nono, do lá menor Beleza! Vou passar as ideias de timbre aqui pra você Vamos lá Primeira coisa Geralmente sempre se usa um dotted Ou um dotted 8 Que é uma colcheia pontuada Que é o que ele começou a usar aqui agora Ou um Ou um dotted 4 Que é o que ele estava usando no começo Vamos lá Um, dois, três, quatro Um Cadê o nosso delay? Temos aqui o nosso delay Um, dois, três, quatro Aqui está mais ou menos o termo da música Tem colcheia Um, dois, três A gente tira esse delay daqui Vamos usar só esse aqui A gente tira esse delay daqui A gente quer um delay aqui Enquanto a música está Um, dois, três, quatro Um, dois, quatro A gente quer um Esse é o primeiro delay que ele usa Basicamente esse aqui Ai depois ele configura Como o dobro disso Isso, aí ele começa a fazer as brincadeiras Como é que faz pra eu achar essa figura de Dede Eagle? Vamos lá A figura é um pouco quebrada, certo? Então a música tá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A primeira é o Delay Vim aqui Um e dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Isso é o Delay Isso aqui é o tempo da música Um, dois, três, quatro 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 Sacou? Você pode fazer na doideira, no ouvido, igual eu fiz aqui Dependendo do seu tipo de Delay Você vai mexendo aqui nos milissegundos No tempo do Delay aqui, igual eu faço Mas tem a forma mais fácil Você marcar no tap tempo lá E você escolher a figura certa Literalmente a figura Onde tem a colcheia pontuada Ou a semínima pontuada E eu sei que a maioria de vocês que estão assistindo Não fazem ideia do que é uma semínima O que é uma colcheia Para resolver isso é só estudar A comunidade está aí Para quem leva a música a sério Que é evoluir de verdade E aí o outro delay Aquele delay mais fingado É a figura dobrada É a mesma coisa só que dobrada Ou seja, dotted 8 Ou seja, dotted 8 E dotted 4 Colcheia pontuada Ou semínima pontuada Para você estudar isso aí É outra parada, outra aula E aí os acordes Que o delay usa Ideias basicamente Que você precisa entender Para você tocar legal Não Sua função como guitarrista Não é simplesmente fazer a base A sua função é enfeitar a base Perceba como ele enfeita a base Tipo, é lá menor Ele não vai tocar só um lá menor Ele pensa Ah, lá menor Não é existe um som Não, cara Você está enfeiando a música Fazendo isso Tá bom? Porque se é uma guitarra Você já tem um monte de efeito Já tem um monte de De drive De sujeira E você pega e vai fazer a mesma coisa Que o violão Vai sujar mais ainda Então ele escolhe algumas notas Para destacar Lá menor Não precisa fazer lá menor completo Pega algumas notas Lá menor Motivos de um melódico Para destacar a sua guitarra Use intervalos Que os outros instrumentos Não estão usando Por exemplo Está todo mundo fazendo um lá menor No máximo um lá menor com sétima Ele coloca uma nona Sozinho Só ele põe essa nona No Fá Olha esse Si O Si não faz parte do acorde de Fá Certo? Seria uma quarta aumentada A sétima maior aqui também Que os outros instrumentos Não vão fazer E a minha vida Ou seja Escolher algumas notas Do acorde Para você brincar Ao invés de você Simplesmente pensar Em fazer um acorde Entende? E aí depois A banda muda a dinâmica Como mudou a dinâmica Cara Mudou a dinâmica aqui também Ele é oitava Vou pra cá E um monte de vídeo Eu já ensinei Como é que é Pensar nesses acordes Aqui Nananá 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 Legal? É... Manda aí um comentário Manda aí sua dúvida Se tiver Quero saber se esse vídeo Agregou pelo menos um pouco Para você Ou caso você sinta Que é muito iniciante Por causa disso Não tenha agregado tanto Me fala aí nos comentários também Porque dessa forma Eu vou me moldando As necessidades De vocês inscritos Aqui no canal E quem quiser realmente evoluir De verdade Parar com esse tanto de conteúdo aleatório Que temos aqui no Youtube Muito conteúdo bom, muito conteúdo de valor De vários canais aí Só que você fica perdido Você não sabe em que nível você está na guitarra Você não sabe se você é intermediário, se você é iniciante Você não sabe o que você é Você não sabe o que você precisa estudar E todo o tempo que você passa estudando Não vê evolução real Os cursos que você já comprou Eu estou ligado Você fez foi se frustrar Porque você não evoluiu o tanto que devia Então o que eu recomendo Eu recomendo você entrar aqui Porque dessa forma a gente vai marcar uma cal Eu e você Onde eu vou fazer o seu nivelamento Saber exatamente qual é o seu nível Você também vai saber exatamente qual é o seu nível E eu vou traçar um plano de estudos personalizado para você Por que? Porque cada pessoa aprendeu de um jeito Cada pessoa tem uma dificuldade diferente Cada pessoa Aprendeu de um jeito completamente diferente Por isso você precisa de algo personalizado Você precisa de algo exclusivo Faz sentido o que eu estou falando ou não? Tem gente que sabe pentatônica Mas não sabe fazer os acordes Às vezes você sabe fazer os acordes Mas nunca nem ouviu falar em pentatônica Às vezes você já improvisa Na diatônica e nunca viu pentatônica Às vezes você já improvisa na pentatônica Mas não sabe o que é Uma coisa mais básica do que isso Enfim A gente vai colocar tudo em ordem Para você começar a estudar e evoluir De verdade Para você pelo menos tocar como um profissional Com excelência na sua igreja Não ficar sendo esse amador Esse músico ruim Porque sua igreja merece um músico melhor Se esse é o seu interesse Está tudo aqui Fechou? Tamo junto É só o começo